E aí galera, chega mais, que aqui é o Ponto de Vista, eu sou a Diva Fernandes. Eu tô gravando aqui, dando um bem-vindo pra vocês e dando um tchau já, porque logo, logo vocês vão ver um vídeo aí que a gente gravou na praia, na Praia da Barra, aqui em Aveiro. Assim, a gente tentou gravar um pouquinho da praia, mas tava muito vento, não ficou muito bom aquele vento. Mas enfim, vocês vão ver o que acham aí da Praia da Barra. Nós estamos encerrando essa fase aqui de vídeos de Aveiro, tá bom? Por quê? Teve aí uns probleminhas, vocês devem ter notado em algum vídeo, uns problemas técnicos, tá? Que nós detectamos nos nossos equipamentos. Só que como tá tudo fechado, estava tudo fechado, agora a gente tá conseguindo encontrar algumas coisas, alguns lugares que nós íamos e comprávamos equipamentos. Agora já as coisas estão normal. Mas vocês vão ver que tem um vídeo ou outro que ficaram com uns probleminhas técnicos, tá? Então, perdoe aí. Agora, tudo solucionado, tá bom? E nós encerramos esse tour pelo Distrito de Aveiro. Gente, só quero aqui, antes de vocês seguirem assistindo ao vídeo que vem logo, logo, só quero lembrar vocês que nós moramos aqui em Aveiro. Aveiro é um distrito. O que é um distrito? Distrito, vamos comparar, é o estado de São Paulo. É o distrito. Aí tem o distrito de Aveiro. Mas tem o quê? Tem a cidade de São Paulo, que seria a cidade de Aveiro. Entenderam? Distrito e estado pro Brasil. Comparação, certo? Quando a gente, ok, tem o distrito de Aveiro, é bem grande o distrito de Aveiro. Nós partimos exatamente pra onde? O que que vem abaixo? Vem abaixo conselho ou município. Conselho barra município. É a mesma coisa. Isso pra vocês entenderem. Porque às vezes aqui nos vídeos a gente fala, Ah, eu tô na freguesia, tô no conselho. O que que é isso tudo? É diferente do Brasil. Então, distrito é um estado, por exemplo, o estado de São Paulo, certo? E tem a cidade lá de São Paulo, que vem aqui. Tem o distrito de Aveiro, mas tem a cidade de Aveiro. Aí nós baixamos pra quê? Pra conselho barra município, que é onde nós moramos, em Albergaria Avelha, que é o município. Abaixo de município, nós temos freguesia. O que que pode se comparar a freguesia no Brasil? Há um bairro muito grande, um bairro enorme. É uma freguesia. E depois tem o quê? As aldeias, que seriam pequenos bairros no Brasil, mais afastados, mais rural. Então, basicamente, é isso. Não é difícil de entender. Então, assim, vocês vão ver agora um vídeo que a gente fez na Praia da Barra, em Aveiro, certo? Ficou legal, eu acho que vocês vão gostar. No entanto, tava ventando demais. Aí depois, pro verão, quando já tiver mais sol, menos vento, a gente faz outro vídeo. Mas, por enquanto, a gente vai encerrar o tour por Aveiro. Que nós temos outros lugares pra visitar, outros lugares pra mostrar pra vocês. Tá bom? Então, ó, beijinhos, até mais e aproveitem o vídeo. Tchau! Ah, e detalhe, não se esqueçam, já deem o like de vocês, seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe. Ok? Beijo, tchauzinho! Galera, olha só, se não bastasse Aveiro, tem uma praia, exato, uma praia maravilhosa, que bomba no verão. Olha só, ali na frente, vocês já conseguem ver as dunas. É bomba no verão, mas já tá começando a bombar, né? Porque já tá o movimento só. Ali a gente já consegue ver as dunas, que são muito preservadas, tá? Aqui, um pouco já das residências. E, olha, eu vou dizer pra vocês que tá movimentadinho, viu? Na verdade, essa é a nossa praia preferida, mas em Aveiro são 40 praias. Imagina, 40 praias só em Aveiro, mas a nossa é essa aqui, é que a gente vem no verão, tá? Então, assim, é uma praia... As águas não são tão quentes como as águas lá do sul, mas também não é frio como é as praias pro norte, por exemplo. Então, assim, é uma praia que pra nós é muito gostosa. Fica na temperatura certa as águas aqui. São ótimas. Porque a gente também é do sul do país, né? Ali, as praias de Santa Catarina, ali, era onde nós frequentávamos. Então, pra nós é como se a gente estivesse em Santa Catarina. Mas tá movimentado. Aqui tá sempre todo final de semana. Gente, é isso aí, ó. Não chegou o verão ainda. São 17 horas e 13 minutos. E tá movimentadinho aqui, viu? Não, eu não imaginei que a gente fosse chegar aqui e tivesse esse movimento, assim. Não imaginei mesmo. Mas é uma praia muito boa. Tem uma estrutura excelente. Tem ótimos hotéis. O pessoal de casa aí tem uma ideia do Brasil. Aqui a gente mora em Albergaria Velha. Fica a 15 quilômetros da praia. A 10 quilômetros, 12 de Aveiro. Então, é tudo muito perto, muito à mão. Só que onde a gente mora, em compensação, tem um polo industrial gigante. A gente consegue trabalhar perto de casa. Consegue ter tudo o que precisamos. E ainda, final de semana, ainda vamos pra praia. Fica pertinho. Fica pertinho, exatamente. Assim, é muito bom. Porque se a gente quer praia, tem praia. Se não quiser praia, tem ali o centro de Aveiro. Que também tem muita coisa pra fazer, né? Muito, muito. Tem teatro, tem cinema, tem muita coisa pra fazer. Mas, realmente, a gente é praieiro, né? Se não tá chovendo, a gente tá na praia. Então, a gente quis trazer vocês aqui pra conhecer a praia. Olha, agora aqui é uma das vistas mais bonitas da praia. Na realidade, o farol, né? É lindo, lindo. Olha só. Ah, todo mundo adora o farol. O farol é muito bonito. Não sei se tá dando pro pessoal ver. Tá um sol forte, né? É que a gente também tá no horário de verão, né? Na verdade, seriam... Cinco. Quatro horas, né? Aqui o farol é lindo, lindo. E bem conservado, sabe, gente? É tudo muito conservado aqui. Tem farol, tem a base aqui do farol, ali também. Eu não sei se tá aberto ao público. Eu acho que é essa época, não. Eu acho que agora, não. E o engraçado que eu ia dizer pra vocês é que... A gente disse que é a Praia de Aveiro, né? Praia da Barra, que é a Praia de Aveiro. E todo mundo conhece por Praia de Aveiro. Mas, administrativamente, ela é de Ilhavo. Ilhavo, ela fica de Ilhavo. Né? Mas, enfim, já é conhecida por Praia de Aveiro. Ficou sendo Praia de Aveiro. Na realidade, Ilhavo é um conselho de Aveiro, né? É, Ilhavo é um conselho de Aveiro. Então, acaba sendo. Galera, vem de todos os lugares aí. A gente fala que é da Inglaterra, Portugal, Espanha... Suíça. Suíça. Muito, muita gente da Suíça, pessoal. Vocês não têm noção como tem gente da Suíça e da Inglaterra aqui. O pessoal foge do frio pra cá. Foge mesmo. E aqui tem umas construções antigas. Tem obras, assim, de novos prédios. Uma fila imensa pra quê? Ai, olha só. Pra comprar pastéis de nata. Cripa-se. Pra comer o pessoal faz fila ali. Então, aqui tem também os mercadinhos, né? Ali tem o mercado. Tem mercado pra gente comprar o que precisa. E tem muita... É como no Brasil, né? Aí aqui tem muita lojinha, né? De todos os lugares. Pra gente comprar... Restaurante. Biquíni, canga, etc, etc. Coisinhas que nós mulheres gostamos. E tem também muito restaurante. Aqui é a nossa entrada oficial. Que a gente vai pra praia. E o que eu gosto muito, assim... Uma coisa que eu curto muito aqui, na... Aqui na... Não tem como... Tá se tentando? Tá. Uma coisa que eu gosto muito aqui, que eu vou mostrar pra vocês, gente, é a... É a conservação das dunas, tá? Eles têm, assim, um trabalho muito forte pra conservar as dunas aqui da praia. Eu acho que isso tem que ser muito valorizado, né? Porque... Sabe como é que é? A duna é uma coisa que ela se move, ela troca de lugar. Então tem que ter um cuidado pra não se perder. Se perde rapidinho. Ó, estacionamos aqui. Uma olhadinha e mostrar pra vocês como é que é a praia. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.